Eu nem vou Mas olha que fugis do tempo Não te vai fazer esquecer desse amor Seguir e saber controlar Calma Não chega de trabalho por hoje Sabes o que eu estive a pensar E se calhar até era boa ideia Nós voltarmos à programação normal Sem stress Sem dia marcado Gosto Eu acho muito legal Vai ser bem 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 E isso é bem Vai ser bem Mas cai Somos Sou Don't get